Fala galera, tudo bem? Então, dica de hoje sobre Conselho Federal e Conselho Seccional. Conselho Federal da OAB, órgão máximo localizado no Distrito Federal. Ele é responsável por regular e também elaborar o exame de ordem. Lembrando que o nosso exame de ordem é unificado. É também o responsável por editar, criar, alterar, modificar o regulamento geral da OAB. Lembrando que o Estatuto, por ser lei federal, sofre todo um processo modificativo, considerando o processo de modificação de leis pelo Congresso Nacional. É regulamento geral da OAB pelo Conselho Federal. Conselho Seccional, se o Conselho Federal é quem elabora, o Conselho Seccional é quem aplica o exame de ordem. Cada estado vai ser responsável pela aplicação do exame de ordem. Tem personalidade jurídica, aliás, característica também do Conselho Federal, os dois têm personalidade jurídica própria. Conselho Seccional, um em cada um dos estados mais Distrito Federal. Conselho Seccional também é o órgão de representação estadual. Lembrando aquela ideia de organização federativa. Ok? Bons estudos e até a nossa próxima dica. Até lá! Bons estudos e até a nossa próxima dica. Obrigado.